Vem, vem juntar a sua voz, garotinho! Olha o garotinho aí, gente! Minha amiga, dona de casa, meu irmão trabalhador Tá na hora, agora é a hora, muito mais vida, muito mais amor Vem brilhar nesta sincronia, mais informação, mais alegria Eu sou mais garotinho, garotinho é mais você Fala, fala, garotinho! Olá minha amiga, dona de casa, meu irmão trabalhador Estamos começando mais um Pala Garotinho Aqui na TV Max pra você Programa de hoje, vamos ter Toninho Bondade Falando direto de Nova Sepetiba Nova Sepetiba do meu coração, que eu construí Aquelas casas todas, mas que infelizmente Hoje está abandonada Vamos ter também a participação do repórter Daniel Pena Firme Falando a respeito do Jardim Caxangá Em Senador Vasconcelos A Clarissa Garotinho vai falar direto de Brasília Mais um assunto importante pra você E no Garotinho Responde, eu vou mostrar pras minhas ouvintes Elas que perguntaram A Silvia, que mora em Caxias, o que que eu fiz pro Caxias E a Aline, que mora em São Gonçalo, o que foi que eu fiz pela cidade de São Gonçalo No final do programa, temos sorteio das nossas promoções E sempre aquela mensagem de paz que toca o seu coração Vem comigo! Vem, 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 vem viver o seu dia com paz e energia Vamos nós nesse clima Todos um só ideal, muito amor e união Para todos nós Estamos juntos Estamos juntos Vem, estamos juntos Vem, estamos juntos Vem juntar a sua voz Garotinho E aí, quer ganhar um smartphone novinho? Hein? Então, preste atenção na nova promoção do Clube das Donas de Casa Você que já fez a sua inscrição e recebeu a carteirinha que nós enviamos pelo WhatsApp Agora precisa imprimir, preencher com os seus dados e tirar uma foto segurando a carteirinha Isso Depois é só publicar esta foto no seu Facebook com a frase Garotinho amigo das Donas de Casa e a hashtag Garotinho Oficial Ali pelo dia 15 e 16 de junho Uma das minhas amigas donas de casa será contemplada com um smartphone novinho Então, não fique por fora E se você ainda não se cadastrou no Clube das Donas de Casa e dá tempo Entre lá Facebook.com barra Garotinho Oficial E se cadastre no nosso Facebook e vire uma fã de carteirinha do Garotinho Garotinho amigo da dona de casa Sinceramente, eu faço esta matéria com muita dor no meu coração Por que? Porque, afinal de contas, quem construiu aquele conjunto Nova Sepetiba Fomos eu e a Rosinha E hoje a gente vê o abandono de todos os espaços públicos De Nova Sepetiba, praça abandonada, muitas ruas abandonadas, muito mato Vou chamar direto de Nova Sepetiba O repórter Toninho Bondade Alô, alô Toninho Toninho Bondade Alô Garotinho, e você ligado no programa Fala Garotinho Estou aqui no Tijolinho Nova Sepetiba Ao lado aqui do Rafael, que é morador aqui do Tijolinho Rafael, vamos apresentar aqui a Praça do Tijolinho Caminhando aqui pela Praça do Tijolinho A vergonha, esse alambrado assim, desse jeito Quase caindo Pô, cara, acho que isso aí é um descaso, cara As criançadas brincam muito nessa praça, cara A gente até já tentou consertar Mas a gente, às vezes, não tem recurso suficiente Mas tá perigoso até machucar as crianças brincando aí Entendeu? Acho que isso aí, porra E também esse mato que tá aqui, cara Olha o mato que tá aqui, gente Poxa, uma praça tão bonita dessa aqui Aqui já foi um local de muito... As crianças, meus filhos brincavam naquele brinquedinho ali Brincou muito, eu tenho foto deles A gente fazia aqui almoço de família aqui Agora, Rafael, vamos lá Imagine que a Prefeitura, o Poder Público Não saiba de onde a gente está falando Dá um endereço É... Sepetiba, Avenida 7 Praça do Tijolinho aqui Fiquem próximos aos três colégios, entendeu? Fica uma praça que fica rodeada de casas, entendeu? E agora, pra encerrar, garotinho, o grito de guerra Um, dois, três Fala, garotinho! Fala, garotinho! Direto aqui do Tijolinho, na Nova Sepetiba Aí, pra rádio, garotinho, um grande abraço! Olha aí, prefeito Eduardo Paes A construção foi minha Mas a limpeza, a manutenção É por parte da Prefeitura O senhor não vai deixar o povo de Nova Sepetiba abandonado Da forma como está Vamos prestar atenção E tratar com carinho Esses moradores que eu amo tanto aí de Nova Sepetiba Volta pra mim Volta pra nós A hora é essa Meu coração espera por você De portas abertas E no garotinho responde Eu mostro pros meus amigos de Duque de Caxias Especialmente a ouvinte que me perguntou O que eu fiz por Duque de Caxias? Só um pouquinho Só uma lembrança Do muito que nós fizemos Por essa importante cidade Da Baixada Fluminense Em Duque de Caxias Eu asfaltei mais de 1.500 ruas Em regiões como Santa Cruz da Serra Bairro Olavo Bilac São Bento Fiz a Avenida Automóvel Clube E construí mais de 800 casas No trevo das missões Além do restaurante E da farmácia popular Em Barier Saracuruna Xerém Em todos os distritos de Caxias Tem a marca do garotinho Agora É hora de fazer muito mais Na política Tem gente que fala E tem gente que faz Eu sou Antônio Garotinho Pré-candidato ao governo do Estado do Rio Pelo União Brasil Já imaginou melhorar seu estado Sua cidade E a vida de sua família Com o aplicativo Alerje já Chegou o Legislaqui Tudo sobre seus direitos E um canal pra você Mandar e apoiar ideias Que podem virar leis Tem uma ideia boa? Sugira Quer saber se é legal? Consulte Tem dúvidas ou sugestões? Converse Curtiu? Baixe o app Legislaqui É alerje mais perto de você A sua fé Remove montanhas O dia será mais feliz É deixar que sua confiança Venha com a esperança De uma felicidade Como você sempre vive Seja feliz É o que a gente quer 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 Fala, garotinho Você está ligado Com o garotinho Fique aqui Tem tudo que você quer ouvir Olá, hoje no nosso bate-papo Com a Clarissa A gente vai falar de um tema Que mexe com o sonho De muitas pessoas Afinal, quem é que nunca Se olhou no espelho E pensou em tirar aquela ruguinha Mexer um pouquinho no nariz Tem gente até que é mais radical Quer mexer no corpo inteiro Coloca silicone Enfim, nós vamos falar sobre O universo da cirurgia plástica E para isso eu vou entrevistar O doutor Ivan Abadesso Cirurgião Plástico Membro titular da Sociedade Brasileira De Cirurgia Plástica Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus Olha, é um prazer ter você aqui com a gente É um prazer tudo mesmo E para começar eu queria te perguntar Como é que é trabalhar com uma área da medicina Que mexe tanto com a vida das pessoas Com esse sonho de mudar a parte do corpo Como é que é trabalhar com isso? A cirurgia plástica não é só estética É um abrangente de fatores Eu comecei com queimados Mas a vida vai levando a gente Mais de 25, 30 anos Trabalho só com estética É muito bom realizar sonhos E ver a paciente feliz com o resultado É o melhor pagamento da cirurgia É verdade Você tocou num assunto importante A cirurgia plástica tem gente que faz por necessidade Mas hoje a parte estética aumentou muito a procura pelas cirurgias plásticas E também várias técnicas novas Vários procedimentos Isso fez com que essas novas técnicas Fizeram com que as pessoas procurassem mais a cirurgia? Eu acho que a grande modernidade da cirurgia plástica Lógico, tecnologia e tudo mais Adiantou muito Mas é a diminuição do tempo de recuperação E isso facilitou muito as pessoas a procurarem cirurgia plástica Que ninguém pode ficar hoje em dia um mês afastado Para se recuperar de uma cirurgia Então essa recuperação mais rápida Existem até protocolos de cirurgia plástica De implantes de mama Que você vai trabalhar dois dias depois Sem problema Dois, três dias depois E em uma semana está voltando as atividades totalmente normais O que é uma grande vantagem É verdade Agora a gente sabe que normalmente nessa parte estética As mulheres sempre procuravam mais tratamentos estéticos Mas de um tempo para cá a gente está vendo que a procura dos homens Também cresceu muito Como é que você está vendo esse movimento? Eu acho que em breve não vai ter mais essa diferenciação Homem e mulher em proporções iguais Quando eu comecei eu acho que eu tinha 5% dos meus pacientes homens Hoje em dia 25, 30% são homens Que procuram a cirurgia plástica E para tudo E como é que você definiria essa procura? As mulheres procuram mais que tipo de cirurgia E os homens, quais são as alternativas, as opções? Existem cirurgias que são só femininas De mamoplastia, por exemplo, é só feminina Mas o resto é igual Não tem... a procura é a mesma Implante de silicone os homens também colocam E não é pouco E colocam implante de silicone aonde? No glúteo? Começa de baixo para cima, de cima para baixo De baixo para cima colocando panturrilha, coxa, glúteo, peitoral, braço, trapézio, deltóide É bem variado Então no seu consultório a maior parte das procuras é para colocar silicone? Eu não diria isso, mas eu acho que é uma tendência no meu consultório Eu tive sempre uma procura maior por silicone, por implante de silicone Uma coisa que a gente vê muito é que algumas pessoas procuram sempre procedimentos mais baratos Acabam indo em clínicas e acabam a gente lendo nos noticiários depois resultados desastrosos Algumas pessoas até morrendo nessas cirurgias plásticas O fundamental da cirurgia plástica é uma cirurgia, como qualquer outra cirurgia Então a segurança é fundamental O profissional de cirurgião plástica, ele se formar além da faculdade de 6 anos São mais 5 ou 6 anos de especialização Fora o resto da vida estudando Que a atualização é fundamental, é importantíssimo E o preço é de acordo com cada profissional Então eu acho que não vale a pena pechinchar quando a questão é segurança O importante é você estar preparada para a cirurgia Ser bem preparada, bem acompanhada O resultado sai naturalmente Agora eu desconfio, o preço muito barato, você desconfia em tudo Quando o preço é muito baixo, você já tem que desconfiar Desconfiar um pouquinho, mas a especialização é o mais importante de tudo Procura um profissional, um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Não é que vai ficar bom por causa disso, mas já é uma garantia que o profissional é cirurgião plástico mesmo Olha o CRM, vê se está na Sociedade Brasileira de Cirurgia A pessoa só pode frequentar congressos e atualizações sendo membro da Sociedade Então já é uma grande vantagem Agora uma coisa que a gente que está de fora percebe é que as pessoas cada vez mais jovens estão procurando cirurgias plásticas Não, eu estou falando a de 12 A de 12 anos foi uma necessidade Mas se for por uma questão de estética, existe uma idade mínima para fazer cirurgia? Existem, existem idades mínimas dependendo da cirurgia Orelhinha bando, uma certa idade, renoplastia outra E tem por causa dos centros de desenvolvimento do ócio, né? Centros de crescimento, né? Você não vai poder mexer no nariz de um paciente de 6 anos que ainda está em crescimento Não vai fazer orelhinha bando num bebê É verdade Agora eu achei incrível essa senhora de 93 anos Qual foi o procedimento dela? Ela colocou uma prótese de mama, um implante de mama Olha isso Ela disse que o sonho queria fazer e por que não? Cheia de vigor, era casada? Cheia de vigor, disse que tinha um namorado, né? Tinha um namorado Ué gente, Oscar Niemeyer não casou de novo com 100 anos, né? Por que não? Fazia cirurgia aos 93 Agora, já aconteceu de algum paciente chegar no seu consultório Querendo fazer algum tipo de procedimento E você como profissional achou que não ia ficar legal? Como é que você age nessas situações? Você dá sua opinião? Isso é bem normal, bem normal Ou faz a vontade do paciente? Não, não, não Acho que a cirurgia sai perfeita quando a paciente entende o que eu posso fazer E eu entendo o que ela quer fazer Quando existe esse casamento de ideias A gente consegue bons resultados A paciente chega com uma foto de uma pessoa e quer ficar igual Fica um pouco difícil, né? Ou às vezes quer colocar um exagero de silicone É, exagero, todo exagero é ruim, né? É melhor a gente colocar dentro de uma realidade O que vai ficar bem, o que não vai ficar bem Não precisa passar de um metro e meio e querer colocar um litro de silicone Isso não existe, né? Ah, não, eu quero porque eu acho lindo Mas não é comigo que eu ia fazer, né? E você já dispensou algum tipo de trabalho porque não concordava com o procedimento? Com certeza, com certeza Com certeza É melhor perder antes do que perder depois Até porque o seu nome vai junto, né? Vai junto Quem fez sua cirurgia? Tem a cena sou eu, né? Exatamente Tem a cena sou eu Agora eu vi uma pergunta nas suas redes sociais E fiquei curiosa e queria fazer essa pergunta aqui pra você A cirurgia plástica, na sua opinião, é um investimento ou é um luxo? Eu acho que nem é um investimento nem é um luxo, é um prazer, né? As pessoas, às vezes por necessidade, tudo bem É ser um investimento nela e o luxo de se sentir bem, né? A cirurgia plástica a gente faz pra se sentir bem Você tem certeza que você nunca faria uma cirurgia plástica porque seu marido quer que você faça uma cirurgia plástica, né? Você vai fazer uma cirurgia plástica porque você tem vontade de fazer uma cirurgia plástica Então é um investimento em você mesmo E fora agora, pensando em termos de investimento, você tem condições de, por exemplo, convívio social Você trabalha com televisão, quer ficar bem, faz um investimento em você mesmo e se sentir bem Mas a cirurgia plástica, o objetivo fundamental da cirurgia plástica é você se sentir bem, consigo mesmo Você falou nisso e eu nunca fiz nenhum tipo de cirurgia plástica Mas eu até penso no futuro, mais pra frente, quem sabe, né? Colocar um silicone Mas eu fico pensando, eu já tenho um filho, né? De 5 anos O que é ideal? Fazer uma cirurgia antes de uma nova gravidez ou esperar, por exemplo, ter o segundo filho pra depois fazer essa cirurgia? E se você não tiver o segundo filho, eu vou ficar esperando? Não, é o seu momento Isso afeta alguma coisa? Isso é uma curiosidade que eu tenho Por exemplo, a amamentação, funciona tudo normal depois da cirurgia? O leite reformado na glândula mamária E sai pelos ductos caractóforos que são dentro da glândula, que saem no bico do peito, não é isso? O silicone é atrás, tanto da glândula quanto atrás do músculo Então não interfere em nada E eu fico pensando assim, quando a gente amamenta, normalmente os seios ficam mais inchados, né? Sim Então a tendência é que ele pese e aí a lei da gravidade fica mais forte A lei da gravidade com o silicone vai atuar de maneira Ele crescendo com o silicone, esse peso não se torna maior depois? Não, vai continuar a mesma coisa Então não tem problema nenhum fazer uma cirurgia antes? Não, não, não Mas é claro, estou programando de engravidar mês que vem, você não vai fazer a cirurgia hoje, né? Você espera, espera o prazo, espera acabar de amamentar Mas eu perguntei isso porque nas nossas rodas de conversa com as amigas, né? Todo mundo fala isso, ah, vou esperar ter o filho para depois colocar É, acho que pode ser até que não tenha, né? Não, o momento certo de fazer a cirurgia plástica é o seu momento É quando você desperta aquela vontade e amadurece a ideia Pesquisa, procura, vai no médico, conversa, pensa e faz a cirurgia plástica com toda certeza do que está fazendo Agora, gente, o Dr. Ivan, antes da gente começar aqui a gravação, ele me contou uma curiosidade da vida dele Que ele disse que já foi fotógrafo profissional Já Você fotografava? Surf 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 e turismo, mas surf basicamente E você fazia isso ao mesmo tempo que fazia faculdade? Faculdade, fazia E dava para conciliar uma faculdade de medicina? Sempre dava, né? A gente fotografava no fim de semana, na praia, desde de manhã cedo É que eu brinco, falo quando eu trabalhava na praia, né? Porque são dois universos completamente diferentes, né? O universo da fotografia e a cirurgia Não, o universo da fotografia tem tudo a ver com a cirurgia plástica, né? Beleza, arte, estética É, por esse lado, sim A fotografia tem tudo a ver, fotografia e arte, né? Eu adoro fotografia Então você encara a cirurgia plástica como uma arte? Sim, com certeza É um dom que, graças a Deus, eu tenho E muito estudo, né? Acho que a arte se completa, né? Você acha que chegar a um certo ponto estudando E você ultrapassa esse ponto com a arte Eu acho que é o mais importante Na verdade tem que ter muito dom e talento, realmente, né? Para esculpir ali o nariz novo, fazer tantos procedimentos Isso é muito estudo Isso aí não é assim tão simples Ah, nasci para ser cirurgião plástica e vou ser isso não Não é bem assim E desde que você começou na carreira de medicina Você já sabia que queria ser cirurgião? Desde o segundo ano de faculdade Eu já tinha decidido por isso Doutor Ivan, eu sempre faço uma pergunta aqui para os meus entrevistados Para a gente encerrar, né? Qual é a palavra que te define? Uma frase, talvez Uma frase, pode ser Aprenda as regras como um profissional Para quebrá-las como um artista Isso é o que eu mais gosto Olha, sensacional Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso bate-papo Gente, a gente entrevistou aqui o doutor Ivan Abadesco Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Membro titular E a gente conversou sobre esse universo, né? Tão bacana que é o universo da cirurgia plástica Que mexe com a vida e com os sonhos de tanta gente Amanhã a gente está de volta com mais um bate-papo aqui na TV Max Avise aí para a turma Avise para o seu vizinho Espalhe para todo mundo Que na TV Max Tem o Fala Garotinho Tá bom? Vai espalhando para todo mundo E agora eu vou chamar O repórter Daniel Pena Firme Pois é Ele está em Senador Vasconcelos Alô, Daniel Tô gravando esse vídeo no banheiro É para mostrar que aqui no banheiro da minha casa Aqui tem água Graças ao bom papai do céu Mas o pessoal de Senador Vasconcelos Na Zona Oeste do Rio de Janeiro Precisamente na localidade de Jardim Caxangá Não tem água Lá o pessoal abre a torneira E a água não cai Aqui cai Mas lá não cai Olha só o pessoal abrindo torneira Abrindo chuveiro E está tudo seco Há seis meses a situação está assim Mas as contas de água Essas estão chegando normalmente O pessoal reclama aí com a nova concessionária E ninguém resolve absolutamente nada Então procurar o Pena Firme Para o Pena Firme gritar Socorro Alô pessoal da concessionária Está faltando água em Senador Vasconcelos Jardim Caxangá Pelo menos tenha uma hombridade de não cobrar a conta d'água do pessoal Se não tem água Não tem que ter pagamento de conta O pessoal está bem da vida E eu também estou Faça sua reclamação pelo 99673 7539 99673 7539 Você reclama daí E o Pena Firme grita daqui Valeu? Que bom Vou aproveitar e vou lavar o rosto Antes que a água acabe aqui também Olha lá Pronto É bom Aqui tem Aqui tem Lá aqui não tem Pois é Eu sempre tenho dito Quando era a CEDAI A culpa era da CEDAI E agora? Agora existe uma empresa privada Que cobra da população Que arrecada o dinheiro da população E cadê o resultado? Volta pra mim Volta pra nós A hora é essa Meu coração espera por você De portas abertas Eu provei que a região dos lagos mora no meu coração A urbanização do Jardim Esperança em Cabo Frio A duplicação da estrada de Cabo Frio até São Pedro da Aldeia Com a abertura do canal do Itajuru Que salvou a lagoa de Araruama Muitas obras em Iguaba Arraial do Cabo Búzios Araruama Inclusive a estrada que liga Silva Jardim A Araruama Cabo Frio Cabo Frio Cabo Frio Abusios Agora é hora de fazer muito mais Na política tem gente que fala E tem gente que faz Eu sou Antony Garotinho Pré-candidato ao governo do Estado do Rio Pela União Brasil Garotinho Arrua Fique aí que eu vou sujar Garotinho Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com o aplicativo? Alerje já! Chegou o Legislaqui Tudo sobre seus direitos e um canal pra você mandar e apoiar ideias que podem virar leis Tem uma ideia boa? Sugira Quer saber se é legal? Consulte Tem dúvidas ou sugestões? Converse Curtiu? Baixe o app Legislaqui É Alerje mais perto de você O povo de Engra dos Reis até hoje se lembra do meu trabalho Colocamos luz na ilha grande Reabrimos o antigo estaleiro Verone Gerando emprego para mais de 10 mil trabalhadores O bairro da Tararaca virou Vila Nova E a cidade também ganhou delegacia legal e o início das obras do novo hospital Agora é hora de fazer muito mais Na política tem gente que fala e tem gente que faz Eu sou Antony Garotinho Pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro Pela União Brasil Nova Iguaçu sempre recebeu meu carinho e atenção Além de muitas obras e projetos sociais Ao longo da estrada de Mandureira Asfaltei vários conjuntos habitacionais Em Alche foram mais de 150 ruas asfaltadas Sem contar o restaurante e a farmácia popular Além do viaduto do centro de Nova Iguaçu Também fizemos obras em Vila de Cava Convidador Soares, Miguel Couto Agora é hora de fazer muito mais Na política tem gente que fala Mas tem gente que faz Eu sou Antony Garotinho Pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro Pela União Brasil Em São João de Meriti Implantei o programa Nova Baixada Com obras importantes em Vilar dos Teles Parque Alian, São Mateus e muitos outros Também fiz a farmácia popular E muitos projetos sociais As obras do Hospital da Mulher Que era para ser o pronto socorro geral Também começaram comigo Agora é hora de fazer muito mais Na política tem gente que fala E tem gente que faz Eu sou Antony Garotinho Pré-candidato a governador Pela União Brasil A sua fé remove montanhas O dia será mais feliz É deixar que sua confiança Venha com a esperança De uma felicidade Como você sempre quis Seja feliz é o que a gente quer 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 Fala Garotinho Garotinho Amor, olá Fique aí que eu vou sujar Garotinho De volta Aqui no nosso programa No Fala Garotinho Olha eu quero agradecer muito O carinho que eu recebi Tanto no Rio Quanto na Baixada Nessas visitas que eu fiz No final de semana Foi muito legal Obrigado ao povo Obrigado às donas de casa Que estão assistindo o programa Aqui na TV Max Obrigado a você Aí que estava frequentando o piscinão E fazendo sempre aquela pergunta Que eles me fazem Garotinho Por que esqueceram do piscinão? Pois é É porque é lazer pro pobre É porque Eles só pensam Nas praias Bonitas Da zona sul do Rio de Janeiro Porque se pensasse um pouquinho No pobre O piscinão tinha que estar Um luxo Aliás na época Até a Globo dizia No piscinão Cada mergulho É um flash Volta pra mim Volta pra nós A hora é essa Meu coração espera por você De portas abertas Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência Você que já está espalhando Pra todo mundo Que o garotinho Agora está na TV Max E aí Vamos participar da promoção Rio Cidade maravilhosa É muito fácil Você vai fazer um passeio Num dos maiores cartões postais Do mundo Então É participar da promoção Muito simples Você comenta A nossa publicação Que está no meu Instagram Arroba Oficial Garotinho Enviando Uma frase De caminhoneiro Aquelas frases Espirituosas Românticas Engraçadas Que a gente vê aí Pelos para-choques De caminhões Todo dia Eu vou sortear aqui Um ingresso Com direito Acompanhante Para o trem Lindo Corcovado Um lindo Um imperdível Programa Que você ainda vai poder Levar o seu acompanhante Não fique aí de fora Participe conosco Do Rio Cidade maravilhosa O Rio de Janeiro Continua lendo O Rio de Janeiro Continua sendo E agora respondendo A nossa querida Aline Lá de São Gonçalo Que perguntou Uma garotinho O que que você Já fez Com São Gonçalo Olha eu vou falar Só um pouquinho Tá Aline Porque é tanta coisa Que não daria tempo Mas olha só Em São Gonçalo Fiz grandes obras E projetos sociais Fiz o asfaltamento Do Jardim Catarina Construí o viaduto De Colubandê Hospital Alberto Torres Levei água Para Rio do Ouro Implantei um programa Super especial Chamado Jovens Pela Paz E fiz a duplicação Na estrada Que liga Tribobó A Maricá Agora é hora É hora de fazer Muito mais Na política Tem gente que fala E tem gente que faz Eu sou Antônio Garotinho Pré-candidato Ao governo Do Estado do Rio Pela União Brasil Volta pra mim Volta pra nós A hora é essa Meu coração espera por você De portas abertas Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência Você que já está espalhando Pra todo mundo Que o garotinho Agora está na TV Max E aí Vamos participar da promoção Rio Cidade maravilhosa É muito fácil Você vai fazer um passeio Num dos maiores cartões postais Do mundo Então É participar da promoção Muito simples Você comenta A nossa publicação Que está no meu Instagram Arroba Oficial Garotinho Enviando Uma frase de caminhoneiro Aquelas frases Espirituosas Românticas Engraçadas Que a gente vê aí Pelos para-choques De caminhões Todo dia Eu vou sortear aqui Um ingresso Com direito A acompanhante Para o trem do Corcovado Um lindo Um imperdível Programa Que você ainda vai poder Levar o seu acompanhante Não fique aí de fora Participe conosco Do Rio Cidade maravilhosa O Rio de Janeiro Continua lendo O Rio de Janeiro Continua cedo E agora vamos para mais um contemplado Da promoção Rio Cidade Maravilhosa Essa promoção tão legal Você entra no meu Instagram É Arroba Oficial Garotinho Vai lá Segue E coloque Uma frase De para-choque De caminhão Vale Um ingresso Com direito Acompanhante Ganhador de hoje Paulo Santos E olha a frase É a pura realidade Se procuras Uma mão disposta A te ajudar Você vai encontrá-la No final do teu braço Dois É duro Mas é verdade Diva Joga a mão pro ar E agora tá na hora dela A nossa diva A chefe do departamento De investigação Da vida ali Ela sabe tudo Direto de Realengo Na zona oeste Do Rio de Janeiro Para o mundo Através da TV Isa Barla Alô Isa Alô Alô Garotinho Tudo bom? Tudo O que você me conta Fofoqueira? Menino Você sabe Que tem gente Tem um boato Fortíssimo Nas redes sociais Fortíssimo A Deolane Vizerra É a viúva Que não é viúva Porque uns dizem Que casou Os outros dizem Que não Do MC Kevin Que faleceu Sim E a irmã dela Que é influência Porque a moda Agora é essa Essa aí da fotinha O que acontece? Estão dizendo Que ela Tá cobrando Cachê Para distribuir Quentinha É mesmo? É Quem falou isso Foi o Douglas Nobre Que é apresentador Cantor E ele disse Que ela tá cobrando Cachê Para fazer ação social Ação social Assim É mole É É Poxa Como é que tu vai cobrar Para ajudar Garotinho Pode isso É verdade É verdade Não é A pessoa quer fazer sucesso Mas não sabe nem como fazer Essa da fotinha Entendeu? Não Poxa Aí né Aí não tem Aí é só Aí já é querer demais Não é Você quer crescer Na No 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 Número de seguidores Você quer ter como fazer Uma propaganda legal Ô Diva Oi Fala E conta mais uma aí Pois é E conta mais umazinha boa Ah meu querido Você sabe né Que nessa agitação toda Que anda A vida aí De algumas pessoas Lá no Pantanal A novela Que novela boa hein A novela tem uns bastidores Mais quentes Do que tu possa imaginar Em que sentido Você diz Ah meu filho É ator e atriz Tomando banho pelado Hã? É É Não mas isso é tudo Essas fotinhas É tudo artístico né É um banho artístico Não 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 Mas não tem beijo artístico Deve ter banho artístico também Meu querido O problema é que não é gravando Isso é fora da telinha Olha o que você tá falando Não Vazou Olha o que você tá falando Tá nas fotinho aí Tem as fotinho Isso aí é comprometedor Tomar banho pelado Não Não meu querido Daqui a pouco Vão mudar o nome de Pantanal Pra Bacanal Meu querido Tá quase lá Porque olha Ninguém diz o que é Mas o povo tá Tão entrosado Isso é muito entrosamento Entendeu? Então Com esse entrosamento Todo Tá chegando a essa parte Tem uma foto Inclusive Que o José Loureto Pra falar que ele usa adesivo Pra problema de diabetes Que ele é diabético Desde os 15 anos Pra falar disso Ele tem uma foto De descosta Né? Peladão Ele e o jesuíta Estão abraçados Que isso? Aí ele colocou assim Ninguém prestou atenção No adesivo Que ele usa Pra tratamento de diabetes Ele usa mesmo E ele faz até Aquelas Essas Essas novas Canetas Canetas Né? Esses remédios mais novos Pra controlar Que nota que você dá Pra essa foto? Ah meu querido 10 10 10 10 É tudo junto Não precisa mais nada Tá bom Um beijo pra você Beijo Até amanhã Já imaginou melhorar Seu estado Sua cidade E a vida de sua família Com o aplicativo? Alerje já Chegou o Legislaqui Tudo sobre seus direitos E um canal pra você Mandar e apoiar Ideias que podem virar leis Tem uma ideia boa? Sugira Quer saber se é legal? Consulte Tem dúvidas ou sugestões? Converse Curtiu? Baixe o app Legislaqui É a alerje mais perto de você Que isso marido? Tá embaixo da mesa fazendo o que? E eu tô aqui embaixo da mesa Porque eu tô com medo da pedra rolar Tô de pijama inclusive Vou ficar aqui Vou dormir aqui ó Com as minhas almofadas Até tirar aquela pedra dali É Rua Engenheiro Alfredo Gonçalves No Morro do 18 No Morro do 18 Lá em Água Santa Olha o tamanho da pedra Que tá pra rolar A qualquer momento Em cima das casas Das pessoas Então Eu tô aqui ó Debaixo da mesa Protegido Se rolar Vai cair aqui em cima De pijama Travesseiro Vou ficar aqui Dormindo Esperando as autoridades Tomarem uma providência Sabe por quê? Porque várias reclamações Já foram feitas Ninguém da prefeitura Aparece lá Ninguém da defesa civil Ninguém dos bombeiros Tão esperando a pedra Rolar na próxima chuva E a pedra vai rolar E vai rolar em cima Da cabeça das pessoas Da minha não vai Porque daqui Debaixo da mesa Eu não saio Pessoal do Morro do 18 Todo mundo embaixo da mesa Já que as autoridades São frouxas Incompetentes E não estão nem aí Pra vocês Todo mundo se protegendo Debaixo da mesa Pessoal do Morro do 18 Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira E você manda a sua denúncia Ou a sua reclamação Pro 99673 7539 Que daqui Debaixo da mesa Eu vejo Tchau Olha a pedra aí Vou ficar aqui A sua fé Remove montanhas O dia será mais feliz É deixar que sua confiança Venha com a esperança Só de uma felicidade Como você sempre Seja feliz É o que a gente quer 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 Fala garotinho Garotinho Arrovolar Fique aí Que eu vou sujar Garotinho Estamos de volta Com o nosso Fala garotinho E muita gente Me pergunta Garotinho Você é um político Popular Uma pessoa que Sempre olhou pelos mais pobres E o Brasil nunca viveu Tanta pobreza Como está vivendo Hoje em dia Gente na rua Gente passando fome Gente que Muitas vezes Não tem nem o que comer E as pessoas Me perguntam Garotinho O que você fez Pelo combate à fome No nosso estado Veja aí Fui o pioneiro Do combate à fome Creio os restaurantes Populares O cheque cidadão Café da manhã Nas estações de trem E muitos outros Projetos sociais Implantei programas Para a juventude E tratei as pessoas Que moram nas comunidades Com respeito Gerei milhares De empregos Nos setores Siderúrgico E naval Por isso Fui eleito O melhor governador Do Brasil Em 99 e 2000 Pelo Datafolha Na política Tem gente que fala E tem gente Que faz Eu sou Antônio Garotinho Pré-candidato Ao governo Do estado do Rio de Janeiro Pelo União Brasil Garotinho 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 Amigo leão Amigo leão Amigo leão E agora aquela mensagem De paz Para o seu coração Durante seu ministério Jesus realizou Inúmeras maravilhas Transformou água em vinho Multiplicou pães e peixes Fez o cego Fez o cego ver O surdo ouvir O paralítico Andar Além disso Transformou o caráter Das pessoas Perdoou pecadores Amou os condenados Pela sociedade Até o último momento E após ter acalmado Uma tempestade Jesus também Andou sobre as águas E isso Traz uma lição Muito importante Se você tem Enfrentado Tempestades Na vida Atenção Saiba que Deus Ainda hoje Opera milagres E pode fazer você Caminhar sobre o mar Ele pode te fazer Superar as circunstâncias E encher o seu coração De fé Então Pare de olhar Para os problemas E siga em frente Porque assim como Chamou a Pedro Hoje Jesus Te chama Para andar Com pé E ousadia Sobre esse mar De problemas E dificuldades E lembre-se amigo Se você colocar A sua fé em ação No final Vai dar Tudo certo Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Sou teu Deus Te fortaleço Não temas Te ajudo Te esforço Com a destra Da minha justiça Não temas Eis que envergonhados Confundidos Serão Os que se indignarem Contra ti Não temas Tornar-se rão Em nada Os que contenderem contigo Perecerão Porque eu Senhor Te tomo Pela tua mão Direita Eu sou E te digo Não temas Não temas Não temas Não temas Não temas Siga em teu caminho, não temas, não temas, nos lugares altos, porém rios e fontes, no meio dos vales, não temas, pois do teu deserto eu faço mares, e de lugares secos, manaseais, porque eu, Senhor, te duro pela tua propriedade, eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas, não temas que eu te ajude, porque eu, Senhor, te duro pela tua mão direita, eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas que eu te ajude, não temas que eu te ajude, não temas que eu, não temas, não temas, não temas, não temas que eu te ajude, não temas que eu te ajude, É isso, meu irmão, minha irmã, quando você coloca a sua fé em ação, no final, dá tudo certo, Então ficamos combinados assim, eu oro por você, você olha por mim Bem gente, obrigado pelo seu carinho, amanhã a gente tá de volta com mais Fala Garotinho, com a participação da Clarissa, da Isabala, com o Garotinho Responde, as nossas promoções, e muita coisa boa pra você, Lembrando, de 9h às 11h da manhã, você tem o Fala Garotinho, na Rádio Costa Verde, 91.7, e a tarde, aqui na TV Max, de 15h30, às 16h30, o Fala Garotinho na TV, tchau, beijo no seu coração. Volta pra mim, volta pra nós, a hora é essa, meu coração espera por você, de portas abertas.